No ar, um minuto com Deus Olá, ouvintes! Casamento não é pra sempre. Ele é até que a morte o separe. Quando, por algum motivo, uma das partes morre, a outra tem todo o direito e liberdade para começar um novo relacionamento. O problema é que, infelizmente, tem pessoas, tanto homem quanto mulher, que, quando fica viúvo, simplesmente soltam as rédeas da coerência e passam a viver uma vida desenfreada, regada muito em responsabilidade, especialmente na vida sentimental. Em 1 Timóteo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo alerta sobre viúvas que vivem de forma irresponsável, perambulando de casa em casa, fofocando e arrumando problemas. Olha, a viúvez é uma rara oportunidade de começar do zero um novo relacionamento, agora de forma mais madura, corrigindo erros do passado ou dedicar-se a cuidar da família com maior tempo e carinho. Pense nisso e que Deus te abençoe. Você ouviu 1 Minuto com Deus, com o Pastor Melchi e que Deus te abençoe.